Aí rapaziada, o T-Fit Valioso 3, ó DJ Vitor DJ Boy E nós passou Chutado, pesado, nada Quis me enquadrar pra ver se lá tinha passagem Se tava com o B.O. ou tava com o flagrante Olha pro bigode, todo ignorante Tá posado na morena Tá com o maloqueiro no rasante Acho que eu que vou chamar de meliante Essa atitude do coxinho relevante Que mulher dos outros pode não, não pode não Oi tá tirando esse loco Me libera que eu não devo forte, forte Me libera que eu não devo forte Vai que vai que vai pra pista Olha os molecote retornando na avenida O bigode que bota detentou Me parou na índia, mas na volta nós passou Desborda do que nós correram atrás Borda de ouro, vivências reais E os trajes tava E os trajes tava E os trajes tava